Olá, tudo bem a todos? Fiquem atentos que quando a gente tiver demandas, tarefas que requer tempo, aqui dentro tem um chat e aqui tem tarefas. Então todas as lojas somente de Rio Branco, tá aqui com a atribuição dos relatórios da 344 do mês de outubro. Como nós temos prazo, nós vamos trabalhando aqui, ok? Então, por exemplo, a empresa 09 Farmácia de Consumidor não recebi o relatório ainda, o Joss Clay vai passar, ok? Agora, por exemplo, 35 Juventus. Se eu quiser falar com a loja, eu clico aqui, ver chat, e eu falo diretamente com a loja no chat, caminho alguma coisa pra ela, mas nesse caso da 35, eu já recebi e já comuniquei pra loja, então eu vou eliminar ela aqui, tarefa concluída. Essa loja, Javas Passarinho, já mandei no chat da loja as informações. Então, tarefa concluída, ok? Essa daqui já fiz a tarefa, tarefa concluída, essa não. Então, essa aqui também, tarefa concluída, o farmacêutico já foi notificado, ok? Então, quem tá com o nome aqui ainda, porque eu não recebi, não encamei. Essas aqui que eu tô marcando, ó, é porque eu já recebi, já respondi pra loja, agora a loja precisa ler o que eu escrevi, fazer as devidas correções, e me devolver, ok? Então, ficou aqui, ó, essas são as pendentes e aqui são as conclusas. Então, a tarefa de retorno eu já concluí. Se elas reaparecerem aqui novamente, já vai ser uma outra tarefa, porque ela me devolveu, eu olhei novamente, e a gente adiciona alguma demanda aqui, e a gente adiciona no espaço e corrige. Mas veja só que no chat, no chat aqui também, ó, fica todas essas diálogos, tá vendo, ó? Fica todos esses diálogos aqui, ó, loja Javas Passarinho, ó. Eu interagi quatro vezes com essa loja, ó, em relacionada a tarefas, tá vendo, ó? Ok? Então, isso aqui é uma situação de tarefas, é muito importante, pra você não esquecer. E se você deixar alguém pra trás? Ah, alguém que eu fiz, eu deixei de fazer. Então, isso aqui é um lembretezinho que você não vai deixar ninguém pra trás, você vai verificar todo mundo, e você vai saber quem fez ainda e quem não fez a tarefa, tá bom? Muito importante essa interação aqui. Já os recados ficam no chat, tá? Fique atento, ó, que a gente, você já sabe que a gente manda esse recado no chat, que fica no computador de todo mundo aí, do RT, tá? É uma interação com o RT, tá vendo, ó, os recados que a gente vai mandando, vocês vão respondendo, tá bom? Ó, ok? E, ó, por exemplo, isso aqui eu mandei hoje, vocês, quando é no trimestral, tem que ser, tem que ser quatro, quatro tipos de relatório diferentes, duas vias de cada. E bota as duas vias juntas, não separa não. Imprime duas vezes o BMPO, imprime duas vezes, e deixa juntas as duas vezes. Imprime duas vezes a receita B2, o relatório da receita B2, e deixa as duas vias juntas, não separa, tem gente mandando separado. A amarela, o relatório mensal da amarela, imprime as duas vias e deixa juntas as duas vias. E o balanço de aquisições, que são as compras, vem o CNPJ da Recol, o Ecoacre, etc. Então, são quatro relatórios. Não precisa de balanço de vendas, porque o balanço de vendas já está aqui, ó, A e B2. As vendas já estão aqui, ok? Não precisa enviar em duplicidade. Muito obrigado a todos.